Falei, pô, mano, eu na terça-feira de manhã eu fui na médica, né, arrancar os bogus das costas lá, beleza. Aí, mano, falei, vou fechar porque eu preciso dormir, que 8h40 tem médica, beleza. Fechei, aí o Felipe, que joga no gel, falou assim, ah, nós tá fazendo as missões aqui, não vai continuar. Se nascer um boss das 4h da manhã e a ChetDaw tava na frente, né, eles mataram os boys antes que nós. Cara, a gente passou, matou o boss antes deles, e aí a gente adiantou na história, fora de live, adiantou a história. Aí nós ficávamos voltando de hora em hora pra matar o boss, pros caras da ChetDaw não conseguirem passar daquela parte. A gente rushou. Mano, olha como é que tá, olha onde que tá aqui, ó. Mano, falta muito pouquinho pra acabar. A gente só não acabou porque deu 8h da manhã e eu fui pro médico, tá ligado? Mas, ó, já liberei o mundo inteiro, o primeiro mundo inteiro, tá ligado? O segundo mundo aqui, ó, eu tô aqui, ó, no penúltimo bagulho e falta só os boys de carachá, 2, 1 nós já até fez, tá ligado? Falta isso aqui e isso aqui só e já acaba o modo história. Cara, deu mais de 30 olão e 9 ou 10 ermo. Não vai clicar ermo pra caramba hoje também, ó. A gente tá com 182 e falta 2 pra cá. Mano, ou, mano, 9 ermo, ou jogo, ó, vamos achorar já, mano, né? 9 ermo, cara. Pô, ajuda nóis, né, cara? Ajuda nóis, ajuda nóis. Ó, precisão dos 5 pro 6, só não pode falhar, mano. 25%. 3, 2. Puta merda, mano. Voltou ainda, mano. Voltamos pro 5, ou seja, 2 ermos a menos, né? 2 ermos a menos. Edição de PVP, edição de ano crítico. Cara, eu vou tentar passar isso aqui, né? Ô, mano, que... Qual, 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 que que é isso, cara? Mano, que tragédia, mano. Ô, isso aqui é muito scan, né, mano? Não, pra voltar, volta que é uma beleza, mas pra passar não passa nada, mano. Que que é isso, cara? Falhou. Falhou. Ah, vai tomar banho. Não é possível, cara. 9 galhos, não vai subir nada dessa desgrama, mano. Pode parar com essa palhaçada, véi. Gastei 8 ermos, continua no mesmo lugar. Tá de sacanagem o bagulho desse, cara. Caraca, mano. Mano, eu vou clicar um bagulho bem bostola, mano. Eu vou clicar o bagulho... Mano, eu vou clicar, mano. Ganho de cobre, só pra tirar o Kubaca, mano. Falha mesmo essa desgrama. 9 galhos, não mudou nada. É desesperador, cara. Desesperador, mano. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br E aí Obrigado.